Olá pessoal, conforme prometido, nós iríamos complementar esse projeto, essa antena fantasma, carga fantasma, dummy load, terminação resistiva, terminação de 50 ohms, tem vários nomes para isso. O João Roberto completou a montagem PY2JF e fez um setup bacana para medir, para a gente ver se os cálculos pelo menos chegaram perto e quais são as condições de uso dessa carga. Então vamos só lembrar onde nós tínhamos parado na parte 1. Nós tínhamos feito o projeto usando aquele dissipador, que é o que ele tem lá, dimensões, material, tudo, dissipador de alumínio, fizemos essa conta para chegar com a flange da carga, a flange da carga aqui tinha que ficar em 100 graus. Bom, se aplicássemos 50 watts, ele iria chegar a 100 graus e iria estabilizar e não iria subir mais a temperatura. Mas, na final, outra conta. Ok, e se eu não quiser colocar 50 watts? Porque o fornecedor disse que aquela carga que ele está utilizando suporta a potência de pico de 800 watts. Então vamos ver se ela realmente aguenta 800 watts e se a gente pode trabalhar, por exemplo, com uma transmissão de cerca de 800 watts durante um minuto, que era o tempo esperado para que a flange do resistor chegasse a temperatura de 100 graus. Então o experimento foi bem interessante, não chegou muito perto, mas vamos fazer alguns comentários sobre... mas ficou até melhor. O resultado ficou até melhor do que o calculado. Eu vou mostrar porquê. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo que o PY2JF gravou com os resultados. Vamos lá. Temperatura ambiente 25 graus. Está aqui o wattímetro para a gente ver. Eu vou colocar a potência de mais ou menos 700 watts. Eu vou usar... Eu vou usar 40 metros, tá? Bando dos 40. Aqui um... Um cronômetro para marcar... Para eu não ter que pôr no vídeo... Um cronômetro para marcar o tempo que vai levar para chegar a flange da resistência da carga em 100 graus. Então, está ok? Então, está ali a carga. A flange, quando ela atingir 100 graus, é o limite. A pastilha em cima, a parte branca, pode chegar no máximo a 150. E eu coloquei três... E eu coloquei três... Três cursores aqui no FLIR, que é para a gente ter a leitura da temperatura. Então, olha aqui, ó. O cursor 1 é a resistência, que não pode passar de 150 graus. O cursor 2 é a flange, que não pode passar de 100. E o 3 eu coloquei num ponto do dissipador só para a gente ver. E aqui embaixo vai estar mostrando, tá? Olha, está mais ou menos estabilizado em 25 graus a temperatura. Varia um pouco, mas é o que... Está difícil de conseguir fazer ficar tudo igual a 25. Então, vamos lá. Eu vou ligar o cronômetro. Ah, deixa eu zerar ele aqui, peraí. Bom, consegui zerar o cronômetro. Vamos lá, tá? Vou disparar, apertar o PTT. Potência, 712. 702 watts, mais ou menos. E vamos lá para o FLIR, tá? Nossa, que curioso. Está em 150, não pode passar de 150 a resistência, tá? Ela já vai para 150 direto. Que curioso isso, né? Bom, vou continuar apertando. Vamos ver se vai pifar. Ó, 150 na resistência. O 2, que a flange está lá nos 80 e pouco. E o dissipador bem frio ainda, tá? Eu vou continuar segurando. Estamos aqui com 700 watts. O tempo aqui, 52 segundos. E pelo cálculo do Ralf, era 1 minuto e 15, se eu não me engano. Estou no 180. 180, não. No 80. Quando chegar nos 100 graus, eu vou parar de transmitir. Então, está tudo andando bem por enquanto. 95, 96. A flange vai chegar em 100 graus agora. Ó, 100 graus. Parei. 1 minuto e 29 levou para chegar em 100 graus. Olha como cai depressa a temperatura. Olha aqui. A resistência já está em 120. A flange já está em 65. E o dissipador quase não esquentou nada. Ele está em 33. Na realidade, quem leva a bordoada é a resistência, né? Aguentou firme, hein? Mas agora eu vou deixar, medindo aqui, o tempo. Como o cronômetro começou, eu vou deixar ele rodando até quando atingir de novo a temperatura ambiente de 25 graus. Que deve levar, pelos cálculos lá, coisa de 15 minutos, né? Vamos ver. Quando chegar nos 25 graus, quanto tempo passou aqui no cronômetro. Olha aqui. Chegou. Levou 39 minutos e 42 segundos para chegar nos 25, tá? Olha aqui. Olha aqui. Pois é. Algumas considerações aí finais, tá? Sobre o resultado. Achei o resultado espetacular. Agradecimentos aí ao João, PY2JF, pelo trabalho. Pela qualidade da montagem que ele fez. Olha a flange para segurar o conector, né? O conector, o PL259, parafusado com parafusos feitos. A rosca foi feita na flange, sem porcas. Tá muito bem montado. Pasta térmica, né? Dá pra ver aí a pasta térmica aqui. Conduzindo melhor o calor, né? Tá tudo muito bacana. E algumas considerações sobre o que a gente conseguiu. Primeiro, o tempo calculado para a flange chegar a 100 graus era de 1,02 minutos. 1,02 minutos dá 1 minuto e 1,2 segundos. É praticamente 1 minuto. E nós obtivemos aí no teste 1 minuto e 1,5 minutos. Se ele esquentasse mais rápido, eu ia ficar mais preocupado, né? Mas ele levou 50% mais do tempo para atingir a temperatura de 100 graus na flange. Por quê? Porque nos cálculos nós não consideramos várias coisas que estavam aqui, faziam parte ou fazem parte da montagem. Primeiro, como massa térmica, digamos assim, para ser aquecida, para receber essa quantidade de calor, nós consideramos apenas o dissipador. E aqui nós temos o dissipador e mais um tanto dessa flange, que ela não é fina, né? É uma flange bastante espessa, bastante robusta. Tem a massa metálica do conector também. E essa flange através do conector está conectada aqui no conector UHF, que está conectada no cabo. E esse cabo é um cabo com malha de cobre. E o cobre é um excelente condutor térmico. Então, o cálculo que foi feito previa apenas a dissipação de calor pelas aletas e pela superfície do dissipador. Todo esse restante aqui não fazia parte da conta. Então, a gente devia verificar quanto que esses adicionais aqui vão fazer diferença. Então, isso é uma possível explicação, porque nós calculamos que ele ia chegar em 100 graus em um minuto, e levou um minuto e meio. Outra coisa interessante é notar que logo na aplicação dos 700 watts, a pastilha já chegou a 150 graus. Ou seja, ela realmente está dimensionada internamente e do ponto de vista da cápsula de cerâmica que tem aqui, para receber potência de até 800 watts. Isso fez com que a parte mais sensível, a parte mais interna do resistor da terminação, atingisse a temperatura que o fabricante imagina que atinge, ou seja, de 150 graus. Aquela ideia de que a partir de 150 graus, as estruturas internas, que são bem menores do que o encapsulamento, o tal do wire bonding, que é a solda feita com, às vezes, fio de ouro, para ligar o resistor na flange, o resistor no terminal, que essas estruturas internas iriam começar a derreter acima de 150 graus. Então, a técnica de montagem dos dispositivos considera uma certa tecnologia, e essa tecnologia é feita para 150 graus. A flange chegou a 100 graus, e o dissipador, ele não chegou até esse momento a temperatura mais alta, porque ele é um condutor de calor, então ele está jogando esse calor para toda a sua superfície, e da superfície para o ar externo. Melhor seria o desempenho, se nós seguíssemos a orientação do fabricante, de colocar o dissipador na vertical, para permitir o fluxo de ar pelas aletas. Mas já assim, já foi muito bom, do ponto de vista de aquecimento. No momento em que ele começa a esfriar, o fato de ele estar deitado dificulta a circulação de ar, então isso faz com que a temperatura decaia mais lentamente do que o esperado. E outra coisa, a gente tem que considerar também, que para o aquecimento, nós tínhamos uma fonte de calor muito presente e localizada, que eram os 800 watts, ou 700 watts que estavam sendo aplicados. Agora, para o resfriamento, a cauda de temperatura, quando ele já começa a ficar mais frio e vai tendendo a 25 graus, ele está sendo influenciado aqui por 4 filamentos de 811. 4 válvulas 811 do Collins estão aí embaixo, acesas, e elas esquentam um pouco. Então, essas duas coisas, aletas deitadas e esse forninho aí embaixo, não deve afetar tanto quando nós estamos lá próximo dos 100 graus e começando a descer a temperatura, mas quando você vai tendendo a temperatura ambiente, essas duas situações podem esticar esse tempo, porque chegamos aí a 40 minutos, 39 minutos, e existia uma certa expectativa de que isso acontecesse aos 16 minutos. Mas essa conta aí a gente não fez muito bem, não fomos precisos nela também. Mas o resultado foi bastante satisfatório, eu entendo. Ou seja, o cálculo do dissipador, dizer que durante um minuto você pode manter a potência máxima especificada pelo fabricante. No caso, a gente chegou a um minuto e meio, até chegar a 100 graus. A outra situação é que a cápsula não passa dos 150, que também é uma... Ela rapidamente vai a 150, mas ela não passa dos 150. Ou seja, a estrutura interna foi realmente dimensionada para trabalhar com potência de pico de 800 watts. Então, é uma excelente carga, como a gente chama, uma terminação casada, né, de potência, que pode ser utilizada, mas não o dispositivo sozinho. A gente não pode entender que o dispositivo sozinho suporta a potência que o fabricante está especificando, de 800 watts. Ele necessita ter um tratamento térmico para que a temperatura de encapsulamento da flange não supere os 100 graus. A partir daí, é por conta e risco de quem estiver utilizando. Ele pode suportar durante mais algum tempo? Pode, mas o fabricante não garante. Talvez a gente tenha outros experimentos feitos a baixa potência para fazer uma consideração um pouco mais precisa sobre essa questão de aletas na vertical, não colocar em cima de 4,811, trabalhar com 50 watts para verificar se a potência atinge os 100 graus com 16 minutos e mantém mesmo com a potência aplicada em cima, ou seja, conferir a termodinâmica do processo para que nós possamos ganhar mais confiança nesse cálculo de como fazer o projeto termodinâmico do dissipador e se adequar, então, às especificações do dispositivo. Aí, obrigado por participar e pela atenção dispensada. Se tiver novidades, a gente faz a parte 3. Se não, acho que já está de bom tamanho por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.